Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Arroba Professor LFG. Estamos cuidando nessa semana de um tema super interessante, populismo penal. Parte 3 hoje, toda semana falando um pouco deste populismo penal. Populismo penal, como nós vimos nos programas anteriores, é um movimento ideológico, punitivista, que prega mais rigor penal, mais sanção. Muitas vezes isso se justifica, mas normalmente é exagerado, excessivo, abusivo, desproporcional, desarrasado. E é aí que está o problema. É aí que está o problema. Por quê? Porque, dizíamos, atores populares, atores políticos e atores midiáticos, todos funcionam a favor da legislação, de uma nova legislação, de mudanças na lei. E então aí é que entra o ator legislador. O ator legislador, o que ele faz? O ator legislador canaliza todo esse anseio popular e midiático e coloca nos textos legais o que eles reivindicam. Endurecimento de tudo, violações, aí vem, violações da Constituição, violações dos tratados internacionais. Aí vem uma série de problemas. Por quê? O legislador também atua emocionadamente. E o legislador, ele muitas vezes até promete solução para o problema criminal, solução para o problema por meio de leis. E, convenhamos, isso nunca é solução. A lei por si só não funciona. O maior exemplo disso agora, lei seca. Lei seca em 2008 veio, teve um amplo apoio e não funcionou, não reduziu o número de mortes aqui no nosso país. Aumentou o número de mortes no trânsito, porque a lei sozinha, sozinha, exclusivamente, não muda a realidade. É preciso, além da lei, é preciso que haja fiscalização, aplicação e cumprimento desta lei. Do contrário, não funciona. E o que faz o legislador? Promete solucionar os problemas, promete por meio de mudanças legislativas. Convenhamos, isso é trabalhar com uma mercadoria, que é em segurança da população, mas oferecendo um remédio equivocado, oferecendo um remédio errado. É preciso, antes de tudo, cumprir as leis já vigentes neste país. É preciso, antes de tudo, apurar os crimes devidamente. Milhares e milhares de inquéritos andam parados, inquéritos de homicídio andam parados no nosso país. Em virtude disso, não é possível que você apresente para a população a solução do problema, é a mudança legislativa. Isso não é mais concebível no nosso país. O ator e legislador, portanto, muitas vezes está até enganando a população. Não é justo, não é correto que isso aconteça. Mas ele só é mais um desta cadeia, duelo global do populismo penal. Acompanhe-nos aqui no nosso blog, blog do olfg.com.br. Avante!